Então, gurisadinha, mano, é o seguinte, estamos aqui com esse arrombado, como sempre, e a gente está hoje, estamos em algum lugar aqui perdido, a gente vai fazer hoje um desafio, desafio foda pra caralho de comida, é isso aí de comida, vamos comer pizza pra caralho, fica monstro, e quer ver como é que vai ser? Já deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentariozinho, e segue a vinheta, é nóis! Amigo, essa aqui é a cidade do que? A cidade da comida boa, olha só, muita coisa Tem só gordinha aqui no bagulho, panquecos, cachorrasco, tem vários bagulho Que deixa em nós barrigudo Vamos comer força aqui no meu cavalo Ficar gigante nessa porra, porque faz uma semana que a gente fez aquele lixo monstruoso Só que a gente acabou não gravando pra bostar Pra bostar Aí no canal? Dessa vez vamos gravar, vamos comer mais Vamos comer pra caralho Amigo, vamos conseguir um lugar bom pra tirar uma foto daquele jeito, tá ligado? Top A gente pede emprestado a bandeja do cara, pra eu tirar uma foto segurando a bandeja e comendo uma fatia Aí, vamos Vamos, dale Será que é dele? Vamos ver se ele já tá Vamos ver se os brothers estão ali já na pizzaria E já tem umas novinhas olhando pra gente ali dentro Oi, boa noite Caralho, tá lotada a pizzaria gurizada, se liga só Vamos comer pra caralho nessa porra É nóis Então galerinha, a gente foi aqui na espera Eu treinei, não tomei nem banho, tá ligado? E vim assim mesmo, foda-se, azar E tu, o que tu tá fazendo agora? Respondendo o cliente, por quê? Não, antes de vim pra cá Eu tava trabalhando Mentiroso, caralho Ó, a gurizada chamando do grupo Daqui a pouco eu falo mais com vocês Quem quiser participar do grupo do canal Não deixa o WhatsApp aí, porque vou hackear vocês, vou zoar, vou ficar ligando a noite inteira Mas, seguinte Chama no Instagram Chama no Instagram e manda o Jack Ah, aproveitem pra seguir aqui, ó Tatuador de... E... Fica muito louco E... 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 Filipe Anjos Segue nós no Insta Comenta as fotos Curte, compartilha E tamo junto Ah, meu Os caras começaram a... A querer ser repetitiva demais Caralho Não conseguia Ó, rapaz de olho nesse corpo Ah, não pode entrar um corpo aqui, né Que o cara já viu a fissurada Eu tava vendo uma pizza de frango Claro que tava, sim Eu vi aquela pizza de frango ali Top E seguinte, gurizada Eu acho que o pessoal tá pensando que a gente é um casal, tá ligado Que a gente tá um do ladinho do outro E se liga só Aqui na frente E olhem a pizzaria Vou mostrar pra vocês Gente pra caralho no bagulho Tá todo mundo olhando pra gente Tá meio chamando um pouco de atenção, mas... Pode ser Fico licença, coração, né Ok Ahnã? Cesar, filé com cheddar Eu vou querer Cara, a gente vai querer doce junto Claro, meu Vamos ver a explicação ali Aviso eles lá Tá, beleza Valeu, meu Obrigado Vamos E aí a famosa Chapeuzinho Depois tem a vovozinha e o lobo mau E até a Branca de Neve Tá comendo a pior pizza que tem de camarão Doce e salgada? Aham Olha aí Tá comendo a salgada e doce e salgada? As duas Deve ser Filho, eu não aceita Não, não É delisado Vovózinha agora Pega a pampinha e o lobo mau Com licença, a filé é summa seu velado Não, não é Obrigado Só que sem ela na bandeja Fiquei com muita pena Não, mas não Pegou a última Tava até estragado Pizza de 13 dias atrás Eu fiquei com pena do garçom Licença, leitinho e avelã O preto e o rosto Leitinho e avelã Com Nutella Aqui, ó Deus, ele veio Essa partida é muito boa Eu tô bronzeado no vídeo, ó Nudes, ó Pra gerar mais like, ó O meu melhor, ó Tempício Cadê? Vou ensinar uma técnica Pra vocês Quem tiver com muita gineco aí E quiser diminuir Pega aqui, ó Um pedacinho de gelo Bem de cantinho Chega aqui, ó Bota na cena Vai ficar bem brilho Não, valeu Beijinho Eu vou querer Dá um beijinho? Quero um beijinho Dá um beijinho Então, Gris, a pizza de beijinho Boa pra caralho Não, não Ai, que garçom grosso Não quis me dar um beijinho Eu vou querer Eu quero aquela bem fininha Do cantinho lá Eu não gosto quando acontece isso Ela largou Encostadinho Na pizza doce Podia ter ficado um pouquinho Mais separado Um pedacinho de doce Não vai, não vai O que que é isso? Só um Não, não, não gasta Mano, você tá vindo só doce boa Salgada, tá vindo só de frango Assim que é um prato bonito, ó E o cu, ó O cu tá que é uma flor Filha da puta Passa um caminhão E a diota O lugar é famoso Ele encontra conhecido no duplo do lugar Ouro branco, muito bom Vai tentar uma temperação Será uma tempera pra deixar o meu corpo pedir mais comida Aqui a bebida ali, vigorizada Que eles trazem jarra de Jarra? Jarra? Jarra de refrigerante Zero Ali óleo Ali óleo, tu quer ir, Diego? Não, não, valeu Obrigadão O frango do grupo, o que é que tá falando aqui? Mano, você veio um cabelo gigante Não, valeu não Tem um cabelo gigante na pizza, tá ligado Vamos ver se vai aparecer o bagulho Aqui ó Não, obrigado Tipo, me deu até Veio, é E aí, o que que é? Vamos Não, valeu não, valeu E é que Eu não sei agora Se eu continuo comendo Porque Me deu um pouco de nojo, tá ligado Obrigadinho Ah, não, obrigado Tipo, um puta cabelo encarapolado E no enroscadinho Parece que Saiu da bunda de alguém Pode ser essa ché Se ele for abacaxi Não, valeu, obrigado Não E Ah, azar Vamos comer, foda-se O cara come um bagulho Que sai muito na cabeça Tudo Eu tô só na saudade O que é isso aí? Abacaxi? Não Abacaxi, não coisa Ah, isso aí eu vou querer Posso fazer uma pergunta pra vocês? É meio indecente Uma amiga perguntou se vocês são gay Não O que é isso aí? Eu como as duas vezes só Mas é, só as duas vezes Ah, tá bom Não, não, para Não sei, amigo Pronto, adivinem? Não, mas é Eu vou ter que passar o ato da amiga Passa o ato da amiga São bonitas, amiga Olha só, ainda bem que a gente tava gravando Vamos ter que se beijar nesse vídeo Eu tava meio Mano Por que? Não, não Mas, gurizada, vocês tão ligado, né? Que se a gente fosse gay Se a gente fosse gay Ia ser a lei da selva aqui no bagulho Maior come o menor Tá ligado? Ô, moça Deixa eu te falar uma coisa Aqui É a lei da selva Sabe? O maior come o menor Ah, esse é injustiça Não pode ser no YouTube No YouTube Eu tenho um canal É, eu ia ter cheio A voz grisada Vocês viram? Vai, eu não queria Deixar um cantinho aqui do meu Nessa parte do que eu pedi o ato da minha Essa porta dá na mão? Nessa parte do que eu pedi o ato da minha Essa porta dá na mão? Ah, meu O que eu tenho que cortar? Qual é a parte que eu tenho que cortar do vídeo? Nenhuma Nenhuma Peguei, amor Dô só meia bunda Aí, então, a gente só é meio gay Olha, pra mim, dá 50, eu saudade O que eu quero falar de vocês? O que é? O meu é o Diego Tem programa no Instagram IFBB Felipe Anjos O que é tatuador? Digo Mas ele faz umas merda de tatuagem Nem tatuou com ele Eu achei que tá servindo Que é coisinha contigo Contigo Contigo? Não, eu achei Eu sou comprometido, pai, ó Eu sou comprometido também, ó Ah, mas... O Diego tá com as amigas Eu quero Chapeuzinho, eu quero Não é igual o mole branco Não, não, não Porta de limão, eu queria Eu queria um pedaço de pizza grande Pra tirar foto Por quê? Que foto? Com pouca roupa Joga mais like do que com roupa Vocês são... Tô irritado Vamos ver se meu telefone Vou vender meu telefone Califórnio, pessoal Bastante fritinho, ó Não, mas não Califórnio, pessoal A gente tá aprendendo coisas novas Se eu não ficar diabético hoje Não fico mais grisado Mano, você tá louco Eu quero beber Isso é uma fatia só? Não, eu quero uma grande, gigante Sim Aham Aham, sei mesmo Vai lá, vai lá Tira uma foto Mano, os que trabalharam vai tirar uma foto Porque é todo sonho Não, obrigado Agora ele tá bom Tá tudo junto Tá tudo misturado É todo doce Vai, vai Vai, vai Não, é Não, não Obrigado Não, não Não, não Não, não Não Então, grisada Seguinte, manos O Diego acabou de me jogar um pouco de comida Filha da puta aí, ó O cara não sabe se portar em lugar Sai daqui, ó Arrumbado Não sabe se portar em lugar público Recebemos propostas indecentes aqui já também Achamos cabelo na comida O que mais? Você não sabe o alho, não Não, não Nossa, você vira aí Não, peraí, peraí Não, mano A gente queria ver porque Olha ali, veio aquilo ali junto na comida E... O que eu tava falando? Vovôzinha 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 é top Os caras botaram um pentelho de propósito na comida do Diego Porque E o cara come demais, tava reclamando que tava demorando as pizzas Que pentelho gostoso Se o pentelho tem esse gosto, imagina o tu Não, filha da puta Olha o teu carregador ali, ó seu merda Agora peguei mais uma pizza aqui, ó Só uma pizza de banana Não, obrigado Não gosto de tocha de banana Agora só da banana mesmo Galera Eu tive uma câimbra no braço agora há pouco Não conseguia me mexer, não conseguia cortar as fatinhas de pizza Tive que ficar com o braço esticado aqui pra baixo, tá ligado? Porra, vou tirar isso aqui de uma vez Se arrombado jogando comigo do cara É como eu soube que a gente ia comer pizza Eu treinei pesado pra caralho Tá doendo tudo Se o sorvete tiver saído, eu tive uma fatia Não, não, não Tá gravando aí Tá gravando o canal Curta, comenta, se inscreve, segue no Instagram Compartilha, mostra pros amiguinhos E escuta a nossa música, hein Coitado, ele não ganha a máxima música O que foi que você disse? Mas é Eu vou lá contigo Não, não vou lá andar contigo Eu vou aí antes lá Já volto Filha da puta Mas, calma aí, meu Vai demorar Vai demorar, sério, não vou demorar Filha da puta Foi cagar no banheiro lá Que arrombado Vai deixar fedendo aquela porra Olha a carinha de quem acabou de dar uma cagada Caguei pra caralho Mano, vocês tinham que ter visto a filha que tava aqui Das bordas Não ficou com o tímido ali, né O que? Não ficou com o tímido Não, não foi Hoje eu caguei 3 de bem, meu Ah, de boa Parece que se abriu numa forma, assim, não Fazia Quando a gente sai junto Então, risada Porra, escura pra caralho esse banheiro Se liga no estrago aqui Ah, não vai ver direito Mas, porra De lá, tudo Esse caralho Pança saltada, manos Partiu? Débito Hora mais tensa Aprovou Então foi isso, grisada Foi esse lixo de hoje Comemos pra caralho Tchau, tchau Boa noite Aí, ó Vou mostrar pra vocês Eu não mostrei no início Aqui, ó Prendendo o sabor Dá pior A gente sempre deixa o carro do outro lado Só que Flanelinha A gente tá vindo faz dias aí Dizendo que vai dar uns trocos pra ele E eu não vou dar troco nenhum pra flanelinha, tá ligado? E daí eu Quis botar aqui desse lado Porque achei que ele ia ganhar todo Eu não consigo falar tanto, meu Hã? Eu comi que eu não consigo nem conversar Ah, eu comi de boa Eu não comi tanto Mas olha lá Encheu Encheu o shape Olha, tão vendo esse Teto desgraçado Deixa eu fazer uma espanhola Caralho, tio Imagina uma espanhola, hein? Calma, meu bingolinho Vou botar o meu aparelho aqui, né? Aparelho não Com tensão Fica só no teto assim Teto aqui, ó Ah, tem uns picos legal aqui, ó Desse lado aqui Aqui tem um picozinho mais legal Só que tem duas pessoas Só num negócio gigante Olha só Então não sei Meio duvidoso Tem outro aqui Charada Pub Só que também não tem ninguém Mano, nem falei pra vocês, né? Quebrei meu dente Quebrei minha lente Daqui Então tá todo errado o dente Vou lá provavelmente amanhã Consertar isso aí E vamos chegar de dentadura nova No rolê Acidente branco pra caralho E é nóis Então, gurizada A gente vai encerrando por aqui O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Não esquece de deixar aquele like Like, 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 like Aí, tu mutueira no bagulho? Tu mutueira? Deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto, gurizada É nóis Tchau Tchau